Assista essa partida completa lá na twitch.tv barra canal VGames E galera, não esqueça de deixar o seu like neste vídeo Também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames E é nóis galera, deixa o like no vídeo Eu não tenho ponto pra comprar o bagulho, véi Especial que fique mortal, eu vou tentar depois nessa daí Primeiro eu vou jogar o abelho aqui Eu sou o vermelho, não sou? Você é o vermelho, aperta aí Ah, beleza Ai caralho, deixa um aqui, mano Caralho Boa, Flávio, jogou demais, hein Você caiu toda hora Onde que eu tô? Já voltei? Já, mano Eu não sabia que dava pra... Morri, mano Eu não sabia que dava pra tomar dano no meio da cabeça dela ali Tá, mas já tamo melhor nessa abelha, hein Ah, que mentira Eu apertei pra baixo sem querer, mano Ah lá Uh, tá aqui eu pariu Relaxa, mano Vai tu e Deus Vai tu e Deus, irmão Vai, irmão, tu e Deus Nossa, você jogou demais agora, hein Ah, mentira Boa, Ronaldinho Olha Ô, Ronaldinho Caralho Nossa O bagulho fica... Ah Você levantou? Não, velho Eu tava agachado Nossa Que merda Ah Eu não tomei dano Puta que sofoda Ah, ô, filha da puta Ah, mentira Ah, mentira Sua olhada é pra ter cortado o menino Nossa Tá de brinco, mano Mentira Você foi tentar me reviver e se fodeu, mano Que reviveu? Tava aqui embaixo Tava lá em cima Mas você foi tentar passar ali, velho Pra me reviver É, a bola, né, porra Sabia, eu vi uma hora ali Eu nem aparei, mano Eu tinha que botar o poder azul, mano Meu Deus Ah, mano Esse maluco ele anda muito aleatório Caralho Eu joguei a piscina da piscina, hein Ai, cheiro Ai, cheiro Ai, cheiro Ai, cheiro Porra, Fábio Que? Eu morri? Cadê o? Oh, oh, tô vivo Eu tinha que reviver, mano Eu sei, mas achei que eu tinha morrido de novo Ah, mentira Cadê o? Cadê o? Não, cadê o que que tá acontecendo, né? Nossa Que? Seu aí, produção Alguém me explica Alguém me explica Que eu não faço ideia O que acabou de acontecer Deixa eu botar meu poder azul, mano Esse poder vermelho aí Não fica zoado Como é que a gente mata ela lá de baixo, mano? Será que o poder verde não é melhor, não? Ah, vou botar o poder verde Vai Você tirou Tirou o vermelho, mano Quando ela vira avião Vocês tem que atirar lá embaixo dela Embaixo Ah, tá A gente perde muita vida nesse gordo maldito Sem nada Cagou Caguia também Caguia de novo Caguia de novo Ah, mano Caguia de novo Tá 4 Eu tenho vida pra você? Você é muito azarado, viado. Ah não, ela vai virar avião? Não, vai. Meio amigo, virou lei. Oh, cuidado que uma hora ela sobe uma mão dela, vei. Meu amigo, se isso aqui não é jogar muito, ah tá de sacanagem, pra que que eu chamo meu irmão galera? Ah, pelo amor de Deus, por que que eu chamo esse noob pra jogar comigo? Ah não, pode ir embora, pode ir embora, falou, pode ir embora, pode ir embora, vai, vaza daqui, lixo, carregado. Jogo muito? Pelo amor de Deus, mano. Ah, moleque. Jogou muito. Vai lá, Danilão, caralho, respeita o pai, né mano? Jogou muito. Deixa o seu like no vídeo, deixa o seu like no vídeo, deixa o seu like no vídeo. Oh, na moral galera, deixa esse like aí, se inscreve no canal, assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí, porque o mico foi grande, hein? Então por favor, se senta aí dando like, que é nóis. Woo!